Jogada sensacional, arriscou, bateu o travessão e pra dentro da caixinha, gol! E aí o goleiro faz o que, Caio? Reclama com o travessão? Melhor não reclamar de nada, Thiagão, ele não tinha muito o que fazer nesse lance. E tem aquele pessoal turista que ainda questiona a ajuda da tecnologia, Caio, esse lance aí seria um pesadelo. E tem que usar tecnologia sim, a gente tá vendo no replay que a bola entrou pro topo, seria um gol difícil de dar se ela não tivesse aí.